O Judiciário na escola, com eles e com elas, por eles e por elas. Esse é o tema de um livrinho que está sendo distribuído nas escolas em todo o Maranhão, por onde passa o Judiciário. Vou começar com a juíza Samira Hilli, que é da terceira vara da mulher de São Luís. Ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto que vem trazendo palestras para as escolas públicas de todo o estado do Maranhão. Então, Samira, fala para a gente desse projeto, em que consiste. Aqui em Santa Inês, vai estar abrangendo pelo menos 100 alunos da escola Tomás e Aquino Brinjel. Olá. Então, esse projeto Judiciário nas escolas, com eles e com elas, por eles e por elas, eu tenho desenvolvido desde agosto de 2021 nas escolas públicas e comunitárias. Minha ênfase é dando enfoque mais na ilha de São Luís, que é onde o termo Judiciário que eu trabalho, que é a terceira vara de violência contra a mulher. Mas eu iniciei quando eu era juíza titular em São José de Ribamar, numa vara também específica de violência, especializada em violência contra a mulher. Então, a ideia desse projeto, inclusive eu, juntamente com a assistente social e psicóloga que trabalhavam comigo em São José de Ribamar, desenvolvemos essa castilha, formato de perguntas e respostas com três temas. Inicialmente, sobre violência contra a mulher, forma de violência, sinais de relacionamentos abusivos, canais de denúncia, medidas protetivas de urgência. E um outro assunto que a gente precisa falar para a juventude é a questão dos malefícios do álcool e de outras drogas, porque, infelizmente, essas substâncias têm potencializado as agressões. E, por fim, a gente precisa também incentivar o estudo e a leitura. Então, todo esse projeto nós desenvolvemos, eu, principalmente, por meio de palestras, em volta a dizer, em escolas públicas e comunitárias. E aproveitei o momento da primeira caravana promovida pela Secretaria de Estado da Mulher, que, capitaneada pela deputada Abigail, inicia aqui em Santa Inês hoje, amanhã vai estar em Barra do Corda. E é importante fazer esse momento também para a juventude nesta escola que hoje nos recepciona para proferir essa palestra sobre temas tão importantes para a juventude. Trabalhos como esse têm mudado um pouco a realidade na capital São Luís. A gente sabe que, no interior do Estado, a questão da violência contra a mulher, a questão de várias situações, esse crime ainda está muito presente. Então, é um objetivo trazer essas palestras, trazer esclarecimentos para essas meninas, desde muito cedo, entender que isso é um crime? Exatamente, inclusive porque a violência contra meninas e mulheres está muito presente nos nossos lares, em todas as classes sociais, inclusive no meu dia a dia, como juíza titular da terceira vara de violência contra a mulher, todo dia realizando audiências, recebendo denúncias de várias formas de violência, crimes. E é necessário a gente fazer essa campanha de enfrentamento à violência, que tanto tem machucado, destruído lares, inclusive as drogas, gente. As drogas, infelizmente, têm atingido a nossa juventude, causado sérios prejuízos, não só no aspecto familiar, mas também profissional, na vida humana. E é preciso dar um basta. É preciso a gente unir forças para que toda a sociedade participe também dessa campanha, porque não é um papel, não é uma responsabilidade, aguardar sempre, na verdade, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, mas é toda Polícia Militar, todas as entidades precisam, a sociedade, cada um na sua igreja, nos seus bairros, na vizinhança, fazer um trabalho de conscientização, porque é necessário, que a gente precisa. Inclusive, há registro já de ocorrência de adolescentes sendo vítimas, meninas, inclusive meninos, adolescentes, já como autores de violência contra a mulher. E isso é algo que nos assusta. Alguns mecanismos têm ajudado a combater esse crime, tipo a Casa da Mulher Maranhense, a questão da Patrulha Maria da Penha, o Judiciário em si fazendo esse trabalho de palestras, mas sem a denúncia não é possível que esses números sejam, de certa forma, cabem. Exatamente. Então, acho que na Castilha e também em outros setores da sociedade têm divulgado vários canais de comunicação, o Disque Denun, 190, 180, tem também o aplicativo Salve Maria, também se dirigir diretamente às delegacias, inclusive já o Poder Judiciário do Maranhão já disponibiliza no site do Tribunal de Justiça a plataforma de pedido de medidas protetivas online, que é uma ferramenta muito importante para que possa afastar aquela mulher, uma forma também de protegê-las, tirá-las de uma situação de risco, por meio de perseguição, ameaças, e a gente sabe que é uma situação que não abala só a figura da mulher, mas também as crianças, o filho. Então, é um momento assim da gente buscar mais mecanismos de enfrentamento da violência. O Poder Judiciário tem tentado, de todas as formas, atingir a sociedade, vários segmentos, para que juntos possamos enfrentar essa violência.